A partir do verificando propriedades de objetos, a gente vai começar falando do operadorin, que é usado para acessar as propriedades e métodos de um objeto. Então dado um objeto, se você quiser ver se ele tem determinado atributo, você consegue usar o operadorin usando propriedade in objeto. Então vamos pegar um exemplo passo a passo. A gente tem uma função construtora aqui, igual o Angelo explicou na última aula. A gente tem aqui uma função chamada plano com P maiúsculo para adotar o padrão de funções construtoras. Ela recebe três parâmetros. Internamente ela constrói esse objeto, setando as propriedades para esse this. Ela seta nome, preço, as páginas, tudo recebido como parâmetro. Eu forço esse parâmetro, esse atributo, melhor dizendo, ser sempre true, chamado cancelável. E eu também defino uma função do cálculo anual. Que é uma versão simplificada do que está no livro. Eu estou simplesmente pegando o preço e multiplicando por 12. Bem tranquilo. Eu criei alguns planos aqui baseados no que estava no livro também. Então eu criei aqui um novo plano básico de R$3,99 com 10 páginas. Um plano profissional de R$5,99 com 50 páginas. Um plano premium aqui com um valor de R$9,99 e 500 páginas. E um plano alternativo usando o esquema de prototype que tinha sido discutido na última aula. Então eu peguei um object.create, passando o plano premium. Então ele clonou esse objeto, todas as propriedades que pertencem a ele. Então nesse caso eu já teria um premium R$9,99 e 500 nesse plano alternativo. Além disso, eu fui lá e adicionei os benefícios. Então essa propriedade aqui só existe nesse plano alternativo. E depois você tem o nome desse plano para ser um plano alternativo. E aqui eu venho e imprimo o que esse plano contém. Então só para a gente ter certeza que está tudo como planejado. Então tranquilo, vamos rodar esse negócio de novo. Tá lá. Então a gente tem um plano alternativo. A gente tem um plano premium, profissional e básico. Vamos alternar essa variável aqui, plano, por seu plano alternativo. Veja lá, ela tem a propriedade de nome, páginas e preço, que todos os planos têm. Ela herdou essas três propriedades do premium, só que eu fui lá e setei o nome para alternativo. Então ela sobrescreveu o valor dessa propriedade. Esse cancelável já é uma propriedade padrão que a gente cria nessa função construtora. Está tranquilo também. O cálculo anual também é uma propriedade. Nos casos é um método desse objeto criado via essa função construtora. E agora a gente tem esse benefícios aqui, médico-dentista, que foi adicionado. Então é uma propriedade específica, que ela só existe nesse objeto plano alternativo. Beleza? Então a gente vai precisar desse objeto alternativo mais para frente. Vou alterar o plano básico de novo aqui. A gente vai ver que ele não tem aqueles benefícios que a gente tinha definido anteriormente. Então como que a gente usa o in? O in é quando a gente quer saber se determinada propriedade que a gente passar existe nesse objeto. Então eu vou perguntar para ele, eu tenho a propriedade preço nesse objeto plano? Eu falo, tenho sim, está aqui, você definiu. Ah, eu tenho a propriedade localização aqui dentro? Você vai, não tenho, cara. Você tem só cálculo anual, cancelável, nome, páginas e preço. Nada mais que isso. Então ele olha não só as propriedades definidas internamente para esse objeto aqui, quanto as propriedades que ele acabou herdando, por causa do sistema de prototype. Vamos pegar um exemplo aqui do preço. Para usar, a gente usa assim, você coloca entre aspas o nome da propriedade que você quer verificar, o operador in e o objeto. Então aqui eu estou verificando se a propriedade preço existe nesse objeto plano. Esse objeto plano nosso aqui é esse objeto plano básico. de esse cara aqui. Então a resposta esperada é que true. O plano realmente tem um preço. Tranquilo? Tem um for aí? Nem se fosse um for, né? Mas é só a parte interna desse for que você está falando. É só verificar. É tipo um existe, sabe? Dentro da propriedade do objeto. Tem uma função. Algumas funções em... Existem algumas funções nas linguagens, tipo Python, se eu não me engano, que tem a chamada isMemberOf ou Contains. Seria parecido com isso, só que aplicado para objetos, não para arrays ou... É, dá para fazer com object key também, né? Oi? Dá para fazer com object key para procurar a chave também. Também, também. Exatamente. Dá para você acessar o plano aqui e passar preço entre aspas. Ah, vou até fazer isso aqui. A gente tem acesso ao plano. A gente passar aqui o preço. Aí, beleza. Ele tem o preço. Se eu passar preço 2, que não existe, ele retorna define. Você pode se basear nisso também. Ah, sim. Com notação de ponto também. Dá para fazer tudo do jeito. Também. É, tem aquela dificuldade que você tinha falado lá, né? Se for um objeto, um nome meio bizarro, se fosse preço 2, assim, por exemplo. Aí já não ia dar para fazer acesso desse jeito aqui. Ele ia dar erro de sintaxe. Aqui, por exemplo, ele está tentando fazer plano.preço subtraindo o valor 2. Falou o curso. Se fosse preço alto, alto is not defined, porque ele está achando que está fazendo uma subtração aqui. Não é. No caso, ele tem que seguir aquele concílio lá com o que o Anjo passou na última aula. Então, mais para um if, então. Verifica se existe ou não, então. Sim. Eu não lembro se tem a propriedade get, cara. Algumas funções, algumas linguagens tem. Deixa eu ver se JavaScript tem. É, não tem. Deve ter alguma outra função parecida também. Ou há um método key também, não é nada? É, não tem nada. Ele chama exatamente isso, Anjo? O key? É, ele chama, cara. Já está. Só que eu não sei. Espera aí. Você me pergunta. Esse é um has key, alguma coisa assim, né? É, deve ser. Get key. Get value by key. Alguma coisa assim. Não. Ah, entendi. Mas ele vai retornar, acho que, todos os nomes das propriedades desse objeto. Aí você consegue ver as propriedades. Você tem que fazer uma... Filtrar alguma coisa depois. Entendi. Não, mas tranquilo. Tranquilo. A gente pode acessar isso depois. Deixa eu ver aqui, rapidão. É. Object keys. Olha o script. O que eu coloco aqui no... Mas é isso mesmo, cara. Object. Quis e se acessa o... Você passa o objeto para ela. Toda a chave. Daí você pode fazer, sei lá, uma filtragem aí depois. Sim. Tem get on property, get prototype. Aí só dá uma navegada aqui depois. Pela documentação. Bem observado. Então, voltando aqui... Fazer a mesma coisa, mas, sei lá, às vezes uma facilita mais que a outra. É, às vezes você precisa de todos, né? Todas as chaves para iterar no objeto. Eu precisei usar isso aqui recentemente. É, Luiz. Eu estava fazendo um clone do Redux, usando o vídeo lá do Dan Abramola, se não me engano, que foi o criador. Aí você tem que usar essas funções aqui para manipulação de objetos internos, para controlar o estado. Bem interessante. Bom, voltando para o caso, usando o operador in ainda, se a gente pegar ele para um objeto que não existe, para uma propriedade que não existe, melhor dizendo, é, retorna falsa, como é esperado. Então, aqui eu verifiquei se a localização existe nesse objeto plano. É interessante dizer que esse cara precisa estar entre aspas, porque, caso contrário, ele vai tentar acessar esse cara como se fosse uma variável, né? E não é o objetivo. A gente quer que ele acesse realmente como se fosse uma string para verificar se esse objeto contém essa chave internamente, chamada localização. Então, independente se o nome é simples ou se ele for composto, você tem que colocar entre aspas. Ah, mas se existir localização, eu podia acessar plano.localização, assim, né? Sei lá, plano.localização. Beleza, poderia acessar sim. Para usar o operador in, ele tem que obrigatoriamente estar entre aspas. Acho que ele faz uma espécie de uma interpolação, sei lá eu, porque isso aí não é uma variável. Ah, eu acho que... Aí é uma variável, né? É, esse cara aqui seria uma variável. Esse daqui, internamente, eu acho que é tipo um argumento para uma função lá, deve ser um sintaxe sugar. Deve verificar para uma função no objeto, se existe localização aqui. Legal. Mas é como se o cara estivesse chamando uma função dentro de plano, sei lá, plano.resquee e passando a localização como parâmetro. Aí, com argumentos, tem que passar com um string mesmo.